Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, olhem só, olha a Prova Nessa aqui novamente para iniciarmos mais uma videoaula. Que bom, não é? A Prova deseja aí que estejam prontos, preparados, com material em mãos e aí muito atentos, não é? Prestando atenção em tudo que a Prova vai falar, para que essa aula seja bastante proveitosa e mesmo que a gente esteja tão distante você consiga aprender, certo? Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje. Olha só, turma, essa videoaula de agora, ela é de linguagem, pois é. E aí, nesta videoaula de linguagem, nós vamos estudar sobre conto africano, pontuação e tipos de discurso. A gente já falou aí, não é anteriormente, numa videoaula anterior, sobre os contos africanos, sobre os contos populares e também viu todas as características pertencentes a esse gênero textual que é o conto. Nós já vimos o quanto a oralidade é importante, né? Na estruturação, na história desse conto, no surgimento, em todo o seu desenvolvimento aí diante da própria história da humanidade. E já observamos aí o quanto ele pode trazer e recontar as características culturais de um povo, né? De uma civilização. E a gente vai dar continuidade observando aí um conto africano e dentro dessa estrutura, dessa organização aí de palavras, palavras, de parágrafos. Nós vamos observar a importância da pontuação e também os tipos de discurso que pertencem aí a essa estrutura, a essa formatação do texto. Vamos lá? Para iniciar, para trás justamente a análise da imagem que mostra a importância da oralidade nos contos, né? Os contos são histórias contadas no decorrer do tempo, que são passadas de pessoa para pessoa. E muitas culturas, né? Os contos são tarefas, né? das pessoas mais velhas. E existem aí diversos tipos de contos com formatações diferentes, com personagens diferentes. Mas o mais importante é pensar que o conto, ele existe há muitos anos e ultrapassa aí o tempo, porque existem aí até hoje histórias contadas através desse engenheiro textual. Os contos populares, eles vêm aí trazendo histórias dos povos, mostrando os seus aspectos culturais, os seus costumes, os seus hábitos, as suas crenças. E tem aí também na oralidade a sua importância para que seja conhecido e continue também permanecendo aí entre os conhecimentos, né? Passado de geração para geração. E aí, novamente, a Pró revisa, junto com vocês, as características dos contos de uma forma geral. E a Pró até colocou ali, ó, a Pró era uma vez, porque os contos, né? São narrativas que se iniciam com toda a sua magia através aí, principalmente dessas palavras. Mas o que é um conto de uma forma geral? O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, fim do começo, meio e fim da história narrada de maneira breve, porém, o suficiente para contar a história completa. Então, os contos são normalmente textos curtos, mas que têm um enredo, que seguem aí uma organização. Tem o início da história, tem o meio da história e também tem a finalização. E aí, quando a Pró traz essa frase, que é muito popular, muito conhecida, muitas vezes falada, quando se inicia, é a contação de um conto. Quem conta um conto aumenta um conto. Essa frase faz a gente refletir justamente na questão da oralização do conto, trazendo a importância que esse processo tem para a perpetuação, para que os contos persistam através do tempo. Mas é importante observar que, como tem a oralização, a definição, a indicação de quem está contando, os contos passam por mudanças, por alterações, de acordo à época e de acordo com quem conta. Então, é comum os contos ganharem algumas mudanças, algumas alterações, diante do decorrer do tempo. Sem perder, contudo, a sua essência, o seu enredo, os seus personagens principais. E aí a gente entende que o conto é um texto narrativo. Ele tem o foco em um fato ou um determinado acontecimento. São fantasiosos, histórias de faz de conta, que são muito contadas para as crianças. Possui um narrador, que é quem conta a história, e um enredo, ou seja, a história é dividida em começo, em meio e fim. Lembrando aí que os contos, apesar da maioria dos contos se direcionarem ao universo infantil, existem contos aí diferentes, trazendo histórias diferentes, personagens diferentes, e que acabam sendo direcionados para outros públicos também, além do público infantil. Então, conto não é um tipo de texto, não é um texto narrativo, é somente para crianças. As crianças aí se destacam entre o público leitor dos contos, mas existem contos aí adaptados e escritos, produzidos, contados, para as mais diversas idades. Vamos aprender um pouco mais sobre os elementos desse gênero narrativo? Pronto! Então, quando a gente pensa no conto, lembrem aí, nós pensamos em elementos que fazem parte da organização desse gênero textual. Então, a gente lembra que os contos, eles possuem personagens. Possui também narrador. Lembrando aí que os personagens são personagens maravilhosos, personagens mágicos, personagens festícios, e que o narrador pode participar como um personagem da história ou pode apenas contar a história. No caso do personagem, do narrador que é personagem, que participa ali das ações ocorridas na história, ele aí vai ser um narrador-personagem. No caso do narrador que apenas conta a história, não é só observa, a gente diz que ele é um narrador observador. Além disso, os contos possuem o tempo, então a gente consegue identificar a passagem do tempo acontecendo. Os contos aí remetem muitas vezes ao passado, mas podem ser relacionados ao presente também. Mas nós conseguimos observar a passagem do tempo. A história de um conto pode durar anos, pode durar dias, pode durar também horas, né? Depende muito da história que está sendo contada. Contada, mas o tempo é algo que nós percebemos, que está presente dentro da narrativa do conto. Observamos também como elemento que participa da estrutura do conto, o espaço. Então os contos, por serem histórias curtas, eles não ocupam aí vários espaços diferentes. Esse espaço aí está sendo indicado pelo ambiente onde a história acontece. Mas nós percebemos a presença do espaço. Porque a história vai ser contada num castelo, numa floresta, num lago, né? Próximo aí, dentro de uma casa. Mas vai estar direcionado, vai estar presente o ambiente onde a história está sendo contada, onde a história está se passando. Às vezes até pode ter outros espaços, né? Mais de um espaço na história. Mas isso aí, por serem histórias curtas, os contos aí não possuem diversos espaços fazendo parte da mesma história. Tem também o enredo. Isso mesmo, né? A história, ela não é contada de forma desordenada. Ela é contada com o início, com o meio e com o final. E outro elemento aí, bem importante dos contos, é o conflito. Ou seja, o problema a ser resolvido. Então, se inicia a história e ali, durante o processo de desenvolvimento das ações dos personagens, se tem ali um conflito, um problema, algo a ser resolvido. E aí é justamente a finalização, a solução desse problema que vai fazer com que a história aí finalize. Mas aí a gente está falando agora de conto popular, porque é para definir os elementos que fazem parte dos contos de uma forma geral. E existem aí vários grupos pertencentes ao conto, o conto geral. Nós temos contos fantásticos, contos de terror. Então, existem vários tipos de contos, como se fossem subgêneros dentro do gênero conto. E um desses grupos dos contos aí são os contos populares. E a Pró pergunta aí, o que é um conto popular? Nós também já observamos essa definição, mas a Pró trouxe aqui para a gente revisar. Os contos populares, eles são conhecidos por serem histórias curtas e trazerem, em sua maioria, um ensinamento. Tendem a estar associados às narrativas tradicionais, que são transmitidas de geração em geração oralmente. Possuem linguagem informal e com marcas da oralidade. Os contos populares, eles estão intimamente ligados a personagens que fazem parte da cultura de determinado lugar. Então, os contos populares vão contar histórias, vão compor histórias. Os personagens que fazem parte do folclore, que fazem parte do conhecimento popular de uma forma geral. Então, os contos populares, eles estão ali, juntinhos, com aquilo que as pessoas propagam, com aquilo que as pessoas falam e contam, de geração em geração, trazendo ali os acontecimentos que marcaram a organização social do qual esse conto popular está representando. E aí, para trás, novamente, o conto, o cachorro e a boa menina, para a gente relembrar, não é? Esse conto aí é um conto africano, um conto que veio da África e faz parte da nossa riqueza cultural, porque a África faz parte da cultura brasileira. A África é um continente que trouxe várias contribuições para a formação étnica do povo brasileiro. E aí, junto com toda a riqueza que a África traz para a gente, traz também as suas histórias, a sua cultura, os seus contos. E aí, esse texto, o cachorro e a boa menina, nós já fizemos a leitura, já observamos aí os personagens e como é que a história acontece. Mas é para trás, novamente, para a gente ler mais uma vez e observar agora outros pontos, né? O ponto aí que nós colocamos como assunto para essa videoaula, tá certo? Lembrando aí que esse texto foi escrito, ó, por Deus Coredis, M. Santos. E aí é importante a gente lembrar da importância, ó, importante lembrar da relevância que esse autor tem quando se fala em autores que escrevem, que reproduzem a cultura africana. Esse autor aí, ele é mais conhecido como Mestre Didi. E ele foi um dos principais artistas do Brasil a trabalhar o elo entre a cultura popular e a cultura erudita, né, a cultura dos estudiosos, além de representante importante da religião nago, que é uma religião africana. E ele deixou aí uma vasta obra literária, trazendo muita riqueza cultural da África para que todas as pessoas que queiram, né, tenham acesso e possam conhecer. Então, vamos lá. O cachorro e a boa menina. Se quiserem aí, podem só ouvir a leitura da pró ou podem também, né, fazer a leitura aí junto comigo, tá certo? Existiu em uma cidade da África, da nação Juntze, uma senhora que tinha duas filhas. Uma delas, a caçula, criava um cachorro grande e bonito por nome Kubá. Ela tinha muito cuidado com o cachorro, a ponto de só fazer as refeições junto com ele, sentado na mesa, como se fosse uma pessoa. A mãe dela não se incomodava, pois gostava também do cachorro. Porém, a irmã mais velha odiava e maltratava o pobre bichinho. Aconteceu que ela tinha uma tia que morava um pouco distante dali. A menina, a dona do cachorro, um dia de sábado, lembrou-se da tia e disse à mãe dela. Mamãe, amanhã vou passar um dia com minha tia. Sozinha? Perguntou a mãe e disse. Lembre-se que neste caminho sempre acontece desaparecer pessoas. Eu vou com Deus e Kubá, disse a menina. Outro dia pela manhã, bem cedo, a menina se preparou, tomou a bênção à sua mãe e foi para a casa da tia. Passou todo o dia lá. Na hora do almoço, a tia chamou ela para almoçar e perguntou onde botava o almoço do cachorro. Lá na hora do almoço, a tia chamou ela para almoçar e perguntou onde botava o almoço do cachorro. Ela disse para a tia que o cachorro costumava sempre comer junto com ela na mesa e assim foi feito. Eu vou voltar aí esse slide, viu? Porque eu me atrapalhei na hora da leitura. Vou cortar essa parte, vou recomeçar. No outro dia pela manhã, bem cedo, a menina se preparou, tomou a bênção à sua mãe e foi para a casa da tia. Passou todo o dia lá. Na hora do almoço, a tia chamou ela para almoçar e perguntou onde botava o almoço do cachorro. Ela disse para a tia que o cachorro costumava sempre comer junto com ela na mesa e assim foi feito. Depois, saíram e foram para o terreiro brincar. De tardezinha, a menina se despediu da tia e voltou para a casa da mãe. Quando ia passando por um lugar onde o caminho era muito esquisito, por só se ver nato e já estar escurecendo, apareceu um bicho enorme e perguntou a ela. De onde vens e para onde vais? Vim na casa da minha tia e vou para a casa de minha mãe. Com quem tu vais? Chame a gente que eu quero ver. Ela, com muito medo, olhou para um lado e para o outro e não vendo o cachorro, cantou. O cachorro, quando ouviu o cântico da menina, veio feito uma fera em cima do bicho e fugiu apavorado, deixando o caminho livre para eles passarem. Em casa, a velha, já preocupada devido às horas, estava se arrumando para ir procurá-la. Foi quando a menina chegou sã e salva pelo seu amigo Cubá, contando tudo o que tinha acontecido. A irmã mais velha, que era muito orgulhosa, não querendo ficar inferior à outra, disse que também ia visitar a tia. A mãe dela apresentou um bocado de motivos para ela desistir, porém, foi inútil. No outro dia, ela se preparou, chamou o cachorro e foi para a casa da tia. Chegando cedo, brincou bastante e na hora de almoçar, a tia chamou ela. Botou o almoço e perguntou onde botava o do cachorro. No chão, disse ela, em qualquer lugar ele come. A tia botou a comida embaixo da mesa, no chão. O cachorro não tocou na comida e saiu para a rua, deixando ela almoçar à vontade. De tardinha, ela despediu da tia e voltou para casa. Quando ia chegando na entrada do caminho esquisito, lembrou-se do cachorro. Foi justamente a hora em que o bicho apareceu e foi fazendo as mesmas perguntas que tinha feito a sua irmã. Por fim, o bicho disse, chame a gente que eu quero ver. Ela se cansou de cantar chamando o cachorro. Cubá, cubá, cubá. O bicho, não vendo ninguém, engoliu ela. Nisto, o cubá chegou em casa sozinha. A mãe dela, juntamente com a outra garota e os vizinhos, saíram para procurar a menina. Quando chegaram no lugar em que o bicho tinha engolido a menina, a irmã foi logo reconhecendo o lugar, dizendo para o pessoal. Foi aqui que encontrei o bicho. Começaram a procurar e foi quando encontraram a cestinha que ela carregava. Um pé de sapato, pedaços de pano do vestido e mais para dentro do mato, viram o enorme bicho que dormia o sono solto. Mataram o bicho e depois, procurando saber por qual motivo uma das meninas tinha sido salva e a outra devorada pelo bicho, a tia das meninas disse o seguinte. Fazer o bem, não se olhar a quem. Fazendo a quem, se lhe faz, não é pecado, e só tem o que se merece. A gente observa a lição, tirada aí dessa história, que é fazer o bem sem olhar a quem. O cachorro ajudou aquela que tratou bem ele. Aí a gente vai agora para observar alguns trechos desse texto, destacando aí a pontuação e também as formas de discurso, que é o assunto dessa videoaula. Então vamos lá. A pró destacou aqui dois trechos, né? Dois pedaços do texto. O primeiro pedaço diz assim. A menina, dona do cachorro, um dia de sábado, lembrou-se da tia e disse à mãe dela. Mamãe, amanhã eu vou passar o dia com minha tia. Sozinha, perguntou a mãe e disse. Lembre-se que neste caminho sempre acontece desaparecer pessoas. Eu vou com Deus e com o bar, disse a menina. No outro trecho, a irmã mais velha, que era muito orgulhosa e não querendo ficar inferior à outra, disse que também ia visitar a tia. A mãe dela apresentou um bocado de motivos para ela desistir. Porém, foi inútil. No outro dia, ela se preparou, chamou o cachorro e foi para a casa da tia. Chegou cedo, brincou bastante e na hora de almoçar, a tia chamou ela, botou o almoço e perguntou onde botava e do cachorro. O que a gente pode observar em relação a esses dois trechos que fazem parte do texto, da composição do texto, quando nós pensamos em pontuação? A pró destacou de vermelho, tanto no primeiro trecho quanto no segundo, as pontuações que aparecem. Então, olhem, servem só. Quais pontuações aparecem? Quais pontuações vocês conseguem perceber? A gente observa aí a presença de travessão, de vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, o ponto final. Então, são vários dois pontos também, não é? São várias as pontuações que aparecem para organizar as palavras, as frases que formam aí a estrutura de cada parágrafo e que vão aí juntos formar a história como um todo. E qual a importância aí dessa pontuação aparecer? Para que ela existe? Os sinais de pontuação, eles representam os recursos atribuídos à escrita. Dentre suas muitas finalidades está a de reproduzir pausas e intonações da fala. Então, apesar de aparecerem na parte escrita, a pontuação vai ser utilizada principalmente na hora de oralizar. Porque a forma como você vai ler, a forma como você vai fazer com que a frase, o parágrafo seja compreendido, ou melhor, compreendido, irá precisar aí da pontuação. A pontuação é imprescindível. A gente não pode dispensar a pontuação para a compreensão e organização do texto. E aí, como nós já vimos, o ponto de interrogação é usado quando se está escrevendo uma pergunta. O ponto de exclamação é usado quando se mostra sentimento de susto, alegria, grita ou espanto. Então, está relacionado às emoções passadas através das palavras, das frases. Os dois pontos, no caso aí, por ser um texto narrativo, então é bem comum os dois pontos aparecerem para esta situação, que é usado para avisar que um personagem vai falar ou que vai se iniciar uma listagem. Nesse caso aí, é mais relacionado à fala do personagem. E o travessão, que é usado para indicar o diálogo entre as pessoas ou destacar uma palavra ou expressão, que neste caso aí, por ser um texto narrativo, aparece justamente antes das falas de cada personagem. O ponto final, que é usado aí quando se termina de escrever uma frase ou um pensamento. A vírgula, que é usada para indicar uma pequena pausa na leitura ou separar palavras, frases e expressões. E também as reticências, que são usadas aí nesses três pontinhos. Ela é usada quando não se termina de escrever uma frase e o leitor fica pensando no final. Então, quando se pensa que poderia ter uma continuidade ou que teria até uma continuidade, a gente finaliza a frase com a reticência. E aí, ainda de olho no conto, observando aí os mesmos trechos que nós observamos a pontuação, a pró traz novamente esses trechos, para além disso, além da pontuação, nós observarmos como é que esse texto está sendo narrado ou contado. Lembra aí que a pró falou que o narrador, ele pode ser observador quando ele apenas conta a história ou ele pode ser também personagem, né? Quando ele participa da história. Pois é, a forma como ele expressa as falas dos personagens faz com que existam aí dois tipos de discurso dentro da narrativa, que é o discurso direto e o discurso indireto. É o que a gente está vendo escrito ali do lado. Em uma narrativa, o narrador pode apresentar a fala das personagens através do discurso direto ou do discurso indireto. E o que? Supró, quais são as definições? Como é que eu vou entender o que é discurso direto e o que é discurso indireto? Vamos lá observar. Então, ó, novamente os mesmos trechos. E a pró divide aqui. Observem aí quais são as pontuações e como a fala dos personagens aparecem aí no primeiro texto, né? No primeiro trecho do texto. Nós observamos aí travessão sendo utilizado antes das falas, antes de indicar as falas dos dois pontos. Então, nós observamos uma pontuação diferenciada que não aparecem no segundo trecho. Justamente porque as formas de discurso são diferentes e as pontuações ajudam a organizar cada tipo de discurso. No discurso direto, conhecemos a personagem através de suas próprias palavras. Então, quando aparece ali, ó, depois dos travessões, né? Mamãe, amanhã eu vou passar o dia com minha tia. Sozinha? Perguntou a mãe disso. Lembre-se que neste caminho sempre acontece desaparecer pessoas. Eu vou com Deus e com Bá, disse a menina. Então, são trechos que representam a fala de forma direta. A própria personagem é quem está expressando essas palavras. Então, neste discurso, nós dizemos que é um discurso direto. E qual é a pontuação que aparece? Travessão, dois pontos, né? E a fala da personagem organizada de forma direta. E o discurso indireto? O que seria? No discurso indireto, o narrador conta o que a personagem disse. Conhecemos as suas palavras de forma indireta, né? Indiretamente. Que é o que a gente observa aí no segundo trecho. A prova ali, mais ou menos no meio, tem assim, ó. No outro dia, ela se preparou, ó, chamou o cachorro e foi pra casa da tia. Aí fala, brincou bastante na hora de almoçar. A tia chamou ela, botou o almoço e perguntou onde botava a do cachorro. Então, a gente não observa a fala dos personagens de forma direta. Nós observamos o narrador contando o que cada personagem falou. Então, por isso, esse tipo de discurso é chamado de discurso indireto. E aí, em relação à pontuação, nós vemos aí as pontuações ligadas à vírgula, ponto, né? Pra finalização e pausa aí entre as frases e a formação dos parágrafos. Nós não observamos na condução, na organização das falas dos personagens, a presença aí dos dois pontos e também do travessão. Então, lembrando aí discurso direto, personagem fala, né? A própria fala do personagem. Enquanto a pontuação, a gente observa a travessão, dois pontos, né? Como pontuação principais e num discurso indireto, o narrador fala pelo personagem. E a gente observa aí só o ponto e as vírgulas. E agora é com você. Tenho certeza que você aí está craque aí, não só no que é conto, não quais as características e elementos de um conto. Entendendo muito bem o que é um conto popular e qual a importância desses contos aí na transmissão dos conhecimentos de geração a geração. E aí na videoaula de hoje, você ainda aprendeu sobre os discursos diretos e indiretos e a importância da pontuação na condução aí, na organização dos enredos, né? Das narrativas. A próxima se despede aqui, tá certo, turma? Espero que vocês tenham compreendido e que a partir de agora, deem continuidade à atividade que a sua pró ou o professor preparou, certo? Para que vocês respondam. E a gente se encontra, tá bom? Tchau, tchau.